Ministra, vamos agora a João Pessoa, na Paraíba, conversar com a Rádio Correio 98FM, de João Pessoa. Poliana Sorrentino, mais uma mulher no microfone, ministra. Parabéns pelo dia de hoje e bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ministra. Bom dia, um bom dia todo especial a todas as mulheres que nos acompanham. Ministra, aqui na Paraíba, apenas neste ano, 27 mulheres foram assassinadas. Existe algum planejamento do Ministério para combater a violência no Nordeste, especificamente aqui na Paraíba, levando em consideração o alto índice de assassinatos apenas este ano? Bom dia, Poliana. Bom dia a todas as mulheres de João Pessoa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Correio. Eu tenho uma hora feto pela Paraíba. Eu morei 12 anos em João Pessoa. Fui professora da universidade aí e tenho o orgulho de dizer que segunda-feira estarei na Paraíba com o governador Ricardo Coutinho para repactuar o pacto de enfrentamento à violência, repassando quase 2 milhões de reais para o governo do estado do Paraíba ampliar a rede de enfrentamento à violência. Eu soube, eu fiquei assustada quando, segunda-feira, junto com o governador, ele me contou que não são 27, são 43 mulheres que foram assassinadas só este ano e, no ano passado, o 88. Então, a Paraíba não pode conviver com isso, João Pessoa não pode conviver com isso. João Pessoa tem um marco de uma grande mulher, a Violeta Formiga, que foi assassinada brutalmente nos anos 80 pelo seu ex-companheiro, e era uma poetisa e ela não pode conviver com esse lamentável índice de violência, de assassinato de mulheres.